Acho que isso está diretamente ligado a um começo de uma nova fase, não só na música popular brasileira, mas acho que na cultura liberal do mundo inteiro, na política, em todas as artes. E o evento dá essa possibilidade, você na verdade quebra-se as barreiras, então, sucessivamente, o toque de postas. Eu acho que a gente vive um tempo agora em que se pede por algo mais leve, mais livre, mais original. Porque é um movimento massa, atrai pessoas, assim, diferentes. Um lugar interessante, um parque, um espaço, acho que tem que realmente aproveitar esse espaço. E fazer um evento desse sem nenhum interesse, que não seja o interesse de divulgar a boa música que existe nesse país. O que a gente está tendendo a uma vontade do tempo, que é de fazer uma música mais leve, mais livre. Maravilhoso! Não perco um ano! Tudo de bom! Perco um ano! E aí Obrigado.